Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe tua casa, tua família, que Deus te abençoe demais em tudo. Nós vamos meditar hoje em Mateus 10, 34, que diz assim, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Você talvez já tenha ouvido falar sobre a expressão cidade iluminada. Era uma alusão às atrocidades e perseguições que o imperador romano Nero infligiu sobre a cidade de Roma e seus habitantes durante o seu governo. Nero foi um imperador conhecido por seu comportamento cruel, extravagante e é associado essa expressão ao grande incêndio de Roma em 64 d.C. Ele foi acusado de ter incendiado, porque ele era louco, ele foi acusado de ter incendiado toda a cidade. E aí o que que ele fez quando ele foi acusado? Ele inverteu e disse, não fui eu, foi os cristãos. Foi os cristãos que incendiaram a cidade. Foi os cristãos, eles vinham falando de um fogo futuro, a gente ignorou tudo isso e está aí, era o que eles pretendiam fazer. E aí a igreja começou a passar por uma série de perseguições absurdas. Os cristãos. Antes os cristãos sofriam perseguições dos religiosos, mas agora estava sofrendo uma perseguição do governo, porque Nero mentiu atribuindo o incêndio que ele provocou na cidade aos cristãos. Portanto, os cristãos sempre foram perseguidos, mas foram preparados para grandes enfrentamentos. O que acontece é que ao longo do tempo, uma fé customizada levou muitos à passividade, ao emocionalismo, à religiosidade, à fragilidade. E nós precisamos aprender uma coisa. Um soldado não vai à guerra sem preparo. Deste modo, enfrentamentos no campo de batalha são perfeitamente normais, porque estão treinados para aquilo. Nos dias de hoje, muitos crentes entregam o seu desespero ao medo, aos sentimentos, abandonam a fé em Jesus. Muitos saem da igreja por coisas mínimas, pequenas. Em vez de se levantarem com bravura, com responsabilidade, em vez de se levantar com coragem, nós caminhamos para a consumação dos séculos. Vivemos tempos de combates, de lutas, de posicionamento na fé. Guerras culturais que se intensificam a cada dia a mais. Existem muitas guerras. Elas estão se intensificando. Porém, preste atenção no que a Bíblia diz. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Por isso, querido, a alegria do Senhor é a sua força. Se levante com força, reaja com força, seja forte nas batalhas, dá fraqueza e tira forças, na batalha se esforce, porque a vitória é sua. Você tem do seu lado o maior poder do universo. Você tem com você o maior poder do universo, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é a dinamite, que é uma força sobrenatural. Então, confie, descanse, Deus é com você. Se levante. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto